Que experiência! A gente percebe que não tem controle de nada com esse pacotinho de amor. Ai, meu Deus, esse bico gostoso. Esse bico gostoso. Esse bico gostoso. Que medo tem esse pezinho. Eu tô na aguada. Eu aguento não aumentar, tá? Você acordou, meu amor. Ele não quer nada, ele quer ficar olhando pra você. Eu tô na minha vida. Eu tô na minha vida. Eu tô na minha vida. Tinha vida de vovô. Um pouquinho mais linda. Que ele nunca esqueça que vovô tá sempre juntinho com ele. Sempre amando, apoiando. Que ele já é o maior amor da minha vida. Tá feliz com a chegada do Pedro? Muito feliz. Superou todas as nossas expectativas. Ele é maravilhoso. Seja bem-vindo, meu filho. Papai e a mamãe te amam muito. Meu filho, você foi uma criança muito, muito desejada. Uma criança muito abençoada. E a gente te ama demais. Você não tem noção do amor que existe nessa família por você, meu filho. Tchau. 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 Tchau.